Olá, queridos! Sou Elenha Urives, a sua treinadora mental, e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Estão preparados para a tecnologia mental? Então sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo de infinitas possibilidades. Vamos iniciar com uma técnica, uma técnica de sintonização. Então, silencia, repete mentalmente comigo, vai entrando em sintonia com os decretos, vai entrando em ressonância vibracional com as programações mentais que este audiobook pode transformar a sua vida. Pode provocar um profundo impacto e uma transformação imediata. Presença divina, consciência cósmica, consciência divina de luz, liberta em mim todo sintoma de escassez, falta, medo e de temor. Está feito, está feito, está feito. Presença divina, consciência cósmica, consciência divina de luz que habita o meu ser. Liberta em mim todo sintoma de escassez, de falta, de medo, de pobreza que ainda vibra em mim. Porque eu sou luz, eu sou livre, eu sou prosperidade, eu sou abundância no fluxo acelerado e expansivo do universo e do criador de tudo que é, eu sou eu sou. É decretado a partir de agora, a partir desse momento, o meu estado de infinito e poder de presença, que entra na minha corrente sanguínea, na minha corrente contínua da prosperidade universal, através do meu corpo, do meu sangue, das minhas células, levando um oceano de energia abundante, de riquezas ilimitadas, reprogramando a minha mente inconsciente para alcançar instantaneamente a dimensão e energia sublime da abundância, sem qualquer sentimento, ideia, pensamento ou programação de falta, mas de conforto, fartura, luxo e infinitas possibilidades. Cria uma imagem mental que simboliza uma vida de prosperidade, ausente de escassez. O universo não compreende as palavras sozinhas. É necessário ancorar as frases, os decretos, com imagens, com sensações. Então, cria uma imagem mental que simboliza uma vida de prosperidade, uma programação mental de fartura, de luxo e de prosperidade. Está feito, está feito, está feito, assim é. Eu decreto o poder do eu sou em minha existência. Ao final do decreto, repita mentalmente o código, visualizando um número ao lado do outro, como um grande holograma no universo. Uma sequência de números. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. Atração de prosperidade imediata agora. Enquanto você repete os números, você pode visualizar em um tamanho grande, enorme, com mais de 3 metros de altura e dimensão, brilhante, reluzente, sentindo, observando e deixando-os penetrar como um feixe de energia dourada no centro da sua testa, no chakra frontal. Isso vai reprogramar o seu inconsciente, alinhando os hemisférios do cérebro esquerdo, consciente e direito inconsciente, eliminando crenças limitantes sobre prosperidade. Visualize uma sequência de números um ao lado do outro. E depois, cada um deles penetrando como um feixe de energia dourada no centro da sua testa. Como se você estivesse imantando, absorvendo a prosperidade dentro do seu corpo e em toda a sua vida. Envolvendo o seu campo quântico em uma nova vibração de sucesso, abundância, dinheiro, e mantendo a energia livre em todo o seu ser. Visualize a imagem que representa o seu sonho realizado. A imagem, a imagem que representa a prosperidade. Uma imagem contrária à escassez. Que imagem você é capaz de pensar, visualizar e sintonizar que possa representar a energia da prosperidade em sua vida agora. Porque eu sou luz. Porque eu sou livre. Eu sou prosperidade. Eu sou abundância. Eu sou o fluxo da prosperidade. Eu sou abundância no fluxo acelerado e expansivo do universo e do Criador de tudo que é. Eu decreto o estado infinito de presença e entro em sintonia com a prosperidade e a riqueza. Presença divina. Consciência cósmica. Consciência divina de luz que habita a minha alma. Liberta em mim. Programas de escassez, de falta, de dívidas, de insegurança e medo. Que possam em algum nível vibrar em um corpo, nas minhas células, em mim. Visualize novamente a imagem. A imagem que representa a programação da prosperidade, o luxo, a fartura, a riqueza, a abundância, as infinitas possibilidades. Veja você dentro dessa imagem. Veja como você se sente. Veja a prosperidade. Sinta a prosperidade. Sinta que ela faz parte de você. Faz parte do seu ser. Ela flui como parte da tua vida. Você pertence a essa prosperidade. Você pertence a essa vida. Eu sou luz. Eu sou prosperidade. Eu sou amor. Eu sou amado. Eu sou riqueza. Eu sou milionário. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu decreto o poder do eu sou em minha existência. Está feito. Está feito. Está feito. E assim é. Muito bem. Você percebeu o que é transformar a sua vida. Técnica simples de mudança de realidade de vibração instantânea. Onde você passa a cocriar riqueza e prosperidade. E essa foi a nossa prática de hoje. Gratidão por fazer parte do Clube do Co-Criador Quêntico. Eu sou Helene Aurives e eu amo você. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.